Oi gente, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu tive uma ideia assim É... não sei se vocês passam por isso, mas eu passo Às vezes você vai pra casa do seu namorado E tudo que você quer naquele momento é tirar a maquiagem E você não tem demaquilante na bolsa Porque eu acho que quase ninguém anda com demaquilante na bolsa Então eu montei uma necessaire para deixar na casa do namorado Com produtos de primeiros socorros, digamos assim Que você pode usar, que você pode precisar numa emergência São produtos que eu selecionei, tipo, que às vezes eu preciso e não tenho comigo Então eu coloquei nessa necessaire e vou deixar ela na casa do namorado Pra quando eu precisar É... mas, assim, eu fiz de acordo com a minha necessidade Mas é claro que podem ter produtos que você não acha necessário Ou outros produtos que você queira inserir Então aí você vai me contar o que você mais carregaria na necessaire Então eu vou mostrar pra vocês Nesse bolsinho de fora eu coloquei algodão Porque não sei Vai que não tem algodão, né? Então pra tirar a maquiagem eu gosto de tirar com algodão Mas se acabar o seu algodão, se não tiver algodão Vai pro papo higiênico mesmo Mas é sempre bom ter um pouquinho de algodão E agora aqui eu vou mostrar pra vocês Primeiro item básico é uma escova de dente Que eu acho que todo mundo deve ter Eu não tenho mania de andar com uma escova de dente na bolsa Mas se você já anda, perfeito Mas como eu não ando, então uma escova de dente é perfeito A pasta não precisa Acredito que seu namorado fique a pasta de dente na casa dele Eu espero Tem dois tipos de lencinho É... primeiro esse lencinho Que é um lencinho Umedecido íntimo Esse aqui é da Intimus E eles são super práticos Pra você deixar na bolsa Pra você deixar no carro E porque é um na casa do namorado, né? Esse lencinho aqui é muito bom Ele é muito gostosinho E é estranho falar sobre lencinhos umedecidos Numa câmera Eu me sinto meia... tímida Vamos pular pro próximo lenço Que é o lenço de limpeza da Neutrodina Esse aqui é aquele pequenininho que vem 7 Eu não gosto daquele maior Porque eu acho que ele seca muito rápido Então eu compro esse com 7 unidades E ele é muito bom pra tirar maquiagem do rosto Não dos olhos Eu acho que dos olhos ele não tira muito bem Mas é do rosto ele tira Então um lencinho pra tirar maquiagem do rosto E pra tirar maquiagem dos olhos Eu gosto de tirar com demaquilante bifásico Então eu deixei aqui o demaquilante bifásico da Sephora Que é vendido nesse tamanho bem pequenininho Eu gosto muito dele Ele tira bem rapidinho A máscara à prova d'água Ou se o seu olho estiver carregado E ele é na embalagem pequenininho Então ele é perfeito Um demaquilante E também é sempre bom deixar um absorvente Você nunca sabe Quando a sua visita pode chegar Vai que? Vai que, né? Eu também gosto de deixar um desodorante Esse aqui é pequenininho da Vichy Ele é de enrolon Eu deixei mais esse porque eu gosto muito desses antitranspirantes Que são potentes, sabe? Eu me sinto mais segura Então, e esse aqui é pequenininho Ele é muito bom Então um desodorante também é sempre válido Ah, muito útil no meu caso O shampoo a seco Meu cabelo é extremamente oleoso Eu passei shampoo a seco agora Ele já tá oleoso A franja já até parou aqui Então Vai que você passou o dia inteiro Lá na noite vocês vão que sai A hora que você vê O seu cabelo tá todo oleoso Então um shampoo a seco é muito bom E por fim Não, por fim não Tem meus dois produtos Também uma água termal Eu sou fascinada por água termal E eu não pus nenhum tipo de creme hidratante E a água termal Ela hidrata um pouco a pele Ela refresca, ela limpa Ela tonifica Ela faz tudo num produto só Então uma água termal é sempre útil Depois que você tira a maquiagem Pra você borrifar um pouco Ou pra você borrifar em cima da própria maquiagem mesmo Pra dar uma carinha de revigorada E também é um perfuminho pequenininho Esses são aqueles perfuminhos em rolons Esse é o Flor de Cerejeira da L'Occitane Ele é muito gostoso Ele tem um chorinho de flor Mas ele é levemente docinho, sabe? É maravilhoso Então perfuminho Sempre bom deixar também, né? E é isso Se tem mais algum produto que você acha que é útil deixar E eu não citei aqui Por favor, deixa aqui nos comentários Que vai que eu preciso dele um dia Nunca se sabe Não vai estar na minha necessaire Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado da dica Deixe nos comentários os produtos Que vocês deixam Que vocês costumam deixar Que eu esqueci E é isso aí Muito obrigada por assistirem Um beijo pra vocês E até a próxima Tchauzinho 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 Tchauzinho